Como que anda a família de vocês, gente? Família de vocês anda bem, todo mundo legal, de saúde, como que tá o pessoal? Porque a Jéssica Diniz, essa é a Jéssica Diniz, ela vai apresentar a família dela, né? Ela vai apresentar pra gente a família dela. Só que a família dela, gente, é um pum, assim, bem... Nada muito, né? Ele é just a little diferente, vocês vão me entender. Oi, gente, hoje eu vim aqui rapidamente pra contar a história dessa imagem aqui. Aí você já analisa essa imagem, essa foto tão linda de família, né? Essa família tão unida e também tão oriçada. Parece que tem alguma coisa de errado. Que família parecida, né? Inclusive, o que mais me choca é que aparentemente os pais, né? Os cônjuges devem ter sido irmãos, né? Porque eles estão bem próximos. O que eu posso dizer é que, dos casais mais parecidos que eu já vi, esse tá em sexto lugar. E que você já deve ter visto. Se você não viu, não tem problema nenhum. Vou contar a história mesmo assim, vou explicar e você vai entender. Gente, essa foto deu o que falar desde o ano passado, do final do ano passado até hoje. Principalmente por causa desse personagem. Gente, eu não aguento. Eu juro por Deus, eu não aguento. Eu não aguento. Gente, ela se passou o filtro de idosa umas 3, 4 vezes. Botou um cabelo diferente. É um nível de esquizo muito alto. Porque não é como se ela tivesse, sei lá, feito o negócio de se passar o filtro de idoso uma vez ou outra no Remini, sabe? É Remini? Sei lá o nome do aplicativo. Não, porque ela passou o filtro de idoso uma vez pra fazer a mãe. Ela passou o filtro de idoso e de mudar o gênero no pai. Ela passou o filtro de mudar o gênero nela mesma pra fazer o irmão. Sem contar toda a construção, sabe? O irmão que é, na verdade, ela mesma de filtro, tem gogó. O pai dela também tem gogó. A mãe tem um pouco de gogó também. Porque faz parte, a inteligência artificial ainda tá em treinamento, ainda tá começando. Ela colocou um filtro de criança nela mesma. Ela botou o vestido, porque a roupa não dá pra fazer por inteligência artificial. Ela teve que vestir. Ela vestiu a roupa e passou o filtro. Fora, vários detalhes maravilhosos. Como, por exemplo, o pai de unha pintada. O pai tá de unha pintada, gente! Eu falei um pouquinho aqui. Uma linhagem mais desconstruída. O pai é non-binário. A criança também com a unha pintada e de aliança. Isso aqui é maravilhoso, sabe? Isso aqui é obra de arte. O Picasso jamais poderia pintar uma coisa dessas. Personagem em particular. A minha avó. Eu vou contar a história dessa foto. Natal, eu reunida com a minha família, todo mundo junto. Inclusive, fiquei bem feliz de conseguir reunir praticamente minha família inteira. Depois da ceia, fui tirar uma foto em frente à árvore de Natal. Normal, todo mundo faz isso. Só que, o que chamou a atenção nessa foto? O que vocês acham? A semelhança do meu irmão comigo. Como vocês podem ver, o meu irmão, ele é a única pessoa da foto que parece comigo porque a gente é gêmeos. Somos gêmeos. Você viu que ela evitou mostrar a parte da mão. Vocês perceberam isso? Eu tô passada, chocada. Eu também reparei. Ué, mas isso é um personagem. Ela não é esquizofrênica. Meu Deus! Jura? Tô vendo pela primeira vez. Você é da polícia? Investigar de polícia científica? Acho que é. Tem que ser da polícia científica pra saber uma coisa dessas. Gente! Não fazia ideia. É, no caso. Então, assim, eu tenho um irmão gêmeo, que é esse daqui. Ele parece realmente bastante comigo. Parece até demais, como se ela tivesse jogado a própria foto no futuro de tocar o gênero. Deixa eu trocar meu gênero pra ver se eu ficaria gostosa. Ah, não. Tem que pagar. Gente, não tem um face app de pobre, não? E dê pra trocar o gênero de graça? Desisti. Não quero mais virar mulher, não. Tá muito caro, gente. Aí, outro que tem que botar o cartão. Ai, credo, chega. Não, gente. Nem o perlutã tá tão caro assim. Pelo amor de Deus, palhaçada. As pessoas começaram a achar que era eu de filtro. Gente, que absurdo. Que absurdo, gente. Tudo é o que parece. Ele é meu irmão. É normal parecer comigo, tá? E agora um desafio. Mostra ele em vídeo. Vocês dois juntos, dando um abraço. Agora que eu vou pegar vocês. Quem assiste Dona Xepa aí, hein? Quem assiste Dona Xepa? Meu pai. Meu pai é esse garoto aqui, né? Que tá com o seu copinho de provavelmente uísque. Ele adora uísque. E esse detalhe chamou a atenção. Esse pequeno detalhe aqui. Que ele estava com as unhas pintadas. Gente, meu pai é totalmente desconstruído. Ele adora pintar as unhas. Ele é vaidoso. E como vocês podem... Gente, peraí, não. Não, não é possível. Não é possível. Ela amarrou o cabelo. Meu Deus, dá pra ver o cabelo aqui, ó. Contra a luz. Meu Deus, meu Deus. São tantas emoções. Lembra até o rei Roberto Carlos. Ele adora pintar as unhas. Ele é vaidoso. E como vocês podem ver, isso não é um problema pra ele. Outra coisa que as pessoas questionaram. A minha mãe. Por quê? Porque está parecendo eu um pouco mais velha. Primeiro, gente, eu não acho minha mãe parecida comigo, né? Nossa, essa aqui ela nem se esforçou. Ela só cortou a cabeça. Nem pra ela passar o filtro nesse, acho que deve ter vencido o peso de avaliação do teste grátis do Remini. Vocês acharam toda essa semelhança. E mesmo se fosse, nada mais normal. Genética. Ela é minha mãe. Bom, agora eu vou passar aqui pra minha prima, né, gente? Que é essa de rosa. Essa criancinha aqui de rosa. É um amor, gente. Um doce. Ela veio passar aqui o Natal. Fazia anos que eu não via ela. E algumas pessoas acharam um pouco estranho, né? Vamos dizer assim. Os braços dela. Falando que era um braço muito longo pra uma criança. Gente, vocês não sabem. As crianças hoje em dia estão muito evoluídas. Estão botando hormônio no frango. Tá tendo muito agrotóxico. Essa criança aí, ó, já tá trabalhando já. Ela é tia da merenda, gente. Pra quem não sabe. Ela faz o que ela gosta, né? Nem trabalha infantil, não. E agora, finalmente, eu vou falar da minha avózinha. Ela tá sentadinha aqui na cadeira, gente. Ela não quis levantar. Ela já tá... Gente, o braço saiu uma unidade de ruga. E a cara parecendo um junipapo. Gerente do Caps mandou 10 reais. Olá, aqui é o Caps. Peço perdão pela nossa paciente. Ela acabou fugindo do Caps. Imagina, tudo bem, Caps. Tudo bem. Logo, logo chegou uma paciente nova aí. A tia Xanda, tá? Vocês se amam com muito carinho. Tadinha aqui na cadeira, gente. Ela não quis levantar. Ela já tá de idade. Vocês devem saber se vocês têm algum avô, alguma avó. Seja de... Gente, acabei de ver minha versão feminina. Vocês querem ver? Será que é parecida? Parece o meu namorado. Meu Deus, é um pouco parecido com o meu namorado. Acho que é o cabelo. Em idade, eles têm aquele jeitinho particular. Eles não vão levantar, de repente, pra tirar a foto. Porque tá cansado. E ela tá com uma carinha parecendo que tá um pouco desanimada. Mas vocês estão errados. Ela não estava desanimada. É só o jeitinho dela mesmo. Agora eu vou explicar a origem desse meme aqui. Eu não sei se vocês aqui do YouTube estão por dentro de memes das redes... Ah, não. A gente não tá, não. Mas eu trago. Eu importo. Eu não tenho tempo ruim comigo. De onde que eu puder tirar a pauta, eu tiro. Eu não tenho preconceito. YouTube, TikTok. Minha próxima passa é pro Quai. Você me dá uma semana que eu tiro uma pauta do Threads, gente. Sociais, principalmente do Twitter. Mas esse meme aqui rodou bastante ainda. Roda o Twitter. Eu vou explicar qual a origem dele. Essa foto foi do Natal. Quando foi o Réveillon, eu compartilhei essa foto aqui. Eu tava viajando em Los Angeles. Então eu ia passar o Réveillon longe da minha família. Então um pouquinho antes de eu sair... Peraí. Gente, o pai dela desenvolveu uma barba do nada. A barba brotou. A barba, ela veio do nada. Aqui ele tava sem e tudo mais. A barba, ela apareceu. De um dia pra noite, né? A mãe também mudou totalmente de feição. Mudou a cor do cabelo, ó. O cabelo da mãe tava muito mais escuro. Mas deu tempo da mãe fazer uma luzes, fazer um mexado. O irmão continuou aparecendo o Fiuk. Eu tava viajando em Los Angeles. Então eu ia passar o Réveillon longe da minha família. Então um pouquinho antes de eu sair pra ver os fogos. Eu fiz uma chamada de vídeo com eles. Tirei esse print pra registrar aquele momento. Na hora, gente, a minha avó tava dormindo, tava cochilando no sofá. Então eles dão... Hum... Faz não dar sentido. Agora tá explicado. Minha avó pra tirar foto. Só que o pessoal do Twitter concluiu que ela tinha falecido. Espero que vocês tenham entendido. Então tchau, até o próximo vídeo. Eu amo ela falando extremamente séria. Tipo, é incrível. É incrível ela falando séria. Sobre a foto totalmente gerada no FaceApp. É incrível. São coisas, gente, que a internet proporciona que jamais proporcionaria eu fora. Jéssica Diniz. Tão compartilhando, mas esse vídeo é antigo. A minha bisa já está com mais idade. Foi bem antes do Grammy. Tá bem esperta essa senhorinha, viu? Eita, que na minha época a senhorinha tava dançando um Chico Buarque. Tá muito mais pra frente essa terceira idade aí, viu? Hoje... Uau! Opa! Hoje eu vou passar o dia com a minha bisa. Hoje eu vou passar o dia com a minha bisa. Gente, que carinho a filha com a neta. Que amor. Tem esse... Ai, esse é incrível. Esse é incrível, esse é incrível, esse é incrível, esse é incrível. Incrível, incrível. Eu amo esse. Eu vou até seguir a Jéssica. Eu vou achar ela uma diva. Se liga. Essa é ela, bem pequenininha, né? Ou a irmã, a prima, não sei. Você percebe que tava até uma mudança de iluminação, mas não vem ao caso. Aqui é ela, mas, né... Poxa, na flor da idade, 20 e poucos anos e tudo mais. Ah, você já percebe que a mãe dela já fuma. É que tá uma voz mais grave. Tá uma voz assim. Eu espero o dia das promoções de frutas e legumes no supermercado. Que são amplamente divulgadas. E tu parou de fumar? Ou compou cigarro? Ah, é 22 anos pra te cuidar pra merda. Ela já tá um pouco mais de idade, já. A avó dela. Eu amo que vai encolhendo. Eu amo que ela vai perdendo estatura logo no vídeo. Incrível. Essa mulher é um gênio. A mente dela trabalha de forma que a gente jamais imaginaria. Oi, gente. Eu fiquei sabendo que tem algumas pessoas divulgando joguinho de aposta. Nossa, que coisa mais feia. Mas alguém sabe se tem joguinho de bingo também? Não quero jogar. Longe de mim querer jogar bingo. Eu só quero saber se tem joguinho de bingo. Vó, vó. Vó, o que a senhora tá fazendo? Deixa eu ver. Eu estou respondendo a sua lanche. Deixa eu ver aqui. Tá bem. Toda vez que ela posta, alguém bota a foto em preto e branco e um ícone de luto. Toda vez. Absolutamente. Toda vez. Não existe um post desse que os comentários não estejam cheios disso. Filha, você vai falar de palavrões. Tá bom? Fala todos os palavrões que tem que ir na sua cabeça. Fala das feias, hein? Eu não vou contar pra ninguém. Fala ali com o celular. Tá bom? Cocô. Cocô. Gente, a minha mãe precisa de terapia. É... Oi, filhinho. Prontinho? Já falou? Já falei. Deixa eu ver. Filha, você vai falar nada. Fala. Incrível. Olha a nova foto. Eu amo vocês. O dia de vocês é todo dia. Olha. É que essa mulher que tava no Grammy, ela parece muito a avó editada dela, gente. É incrível. Uma das coisas que eu mais gosto é como quando ela bota esse filtro de criança, ela fica parecendo aquela menina no Grinch. Fala o que você quer ser. Eu quero ser youtuber de trollagem ou tiktoker de dancinho. Uma profissão digna. Olha que emocionante, gente. Que linda. Jove... Jovealizou, né? Revigorou, né, menina? Afeição. Ficou... Ficou linda. Transformação mesmo, total. Parece que foi no programa da Eliana. Mentira, que estão tentando me censurar. Não, eu vou ver esse vídeo. Eu vou ver esse vídeo. Não admito sair daqui sem ver esse vídeo. Fez uma live NPC. Mais devagar, vó. Mais devagar? É. Já está gravando? É live. E eu amo que a avó dela é uma coisa assim, nona. Sabe? Uma coisa mais francesa. Mais da Itália. Oi, gente. Me falaram que eu ganho dinheiro fazendo isso aqui. A rosa. Com as mãos. Já te deram uma rosa, vó. Tem que agradecer. Hã? Te deram uma rosa. Cadê a rosa? Ai, falando em rosa, a rosa é uma vizinha da minha mãe que ela é meio da cabeça e ela tá me devendo 600 reais. Enfim, aparentemente esse vídeo tá amaldiçoado e nenhum aplicativo ele abre. Eu tentei. Juro pra vocês. Foi só botar na mão do maldito do Elon Musk, ó, o que que aconteceu, ó. Ó, ó, o que que deu? Tá vendo? Tudo culpa desse maldito.